Bom pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes. Hoje são 26 de abril de 2021, na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria, olha só. Levandalvis que permite que mensagens roubadas e ilícitas sejam utilizadas por Renan. Gente, tá uma bagunça total. Se inscreve aí, aperte o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu deslike. Na descrição do vídeo tem chave pix, hgf10.com, ajude o nosso canal, tem conta bancária e também tem o nome da galera que tá colaborando com o nosso trabalho na descrição do vídeo. Domingo que vem, às 21h, nossa live política, hein? O ministro do Supremo, quero mandar um alô aqui para Lourenço Gaston, eu acho que é isso, né? Acabou de comentar na live ali, um abraço. Marlene Tom, um abraço. O nosso amigo Gabriel da Silva também, um abraço. Enfim, vocês comentaram aí, valeu, gente, pelo carinho de vocês aí comentando ainda hoje na live. O ministro do Supremo Tribunal Federal STF, Ricardo Levandalvis, que concedeu ao senador Renan Calheiros, MDB Alagoas, acesso às mensagens hackeadas, trocadas entre o ex-juiz federal Sérgio Moro e o procuradores do Ministério Público Federal. As conversas roubadas por hackers são frutos de provas ilícitas, mas Levandalvis que liberou o acesso para o parlamentar nos diálogos em que ele é mencionado. Calheiros é citado em acordos de delação com investigados afirmando que ele recebeu propina dos desvios da Petrobras. Aí vem a questão, né? Aqui, gente, você tem um show de incoerências. Primeiro, as mensagens eram verdadeiras, no começo. Veio para Lula como verdadeiras. Mas aí, quando as mensagens passaram a falar bem de Bolsonaro, as mensagens já se tornaram falsas. Agora vão para a mão do Renan Calheiros, que fala sobre propina, dinheiro, etc. Essas mensagens vão virar falsas agora. É interessante? Será que vai ser assim? Bom, vamos lá. Inacreditavelmente, em fevereiro deste ano, o senador do MDB apresentou o projeto de lei que prevê a amnistia para os seis hackers, alvos da osperação spoof, que conseguiu as tais mensagens. Roubadas atualmente utilizadas pelos defensores do ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. PT e agora, por Calheiros também. Estranho, né? Na justificativa, o parlamentar argumenta que os acusados contribuíram para o aperfeiçoamento das instituições brasileiras, pois as conversas são confissões inequívocas de perseguições políticas e de desprezo pelos direitos fundamentais das pessoas acusadas. Falou o cara que teve 40 processos, ainda tem 17 rolando, né? Depois de Lula, que já teve várias condenações anuladas no âmbito da Operação Lava Jato, Renan Calheiros é o segundo a ter acesso às interlocuções e poder livrar-se de todas as acusações. O presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais, a Jufe, Eduardo André Brandão, afirmou que a postura de Lewandowski em liberar mensagens hackeadas acaba empoderando demais uma prática abominável. Já que existe o risco de novas invasões, tem que ter uma resposta a isso. Se você der poder a esse tipo de postura, causa preocupação. No julgamento de suspensão do ex-juiz federal Sérgio Moro, na quinta-feira, 22, quando, confrontado pelo colega Luiz Roberto Barroso, Lewandowski confessou que se tratavam de arquivos apreendidos ilicitamente, ao que Barroso afirmou serem produtos de crime de autenticidade duvidosa. Porém, Lewandowski respondeu, pode ser prova ilícita, mas, enfim, foi amplamente vinculada e não foi adequadamente, ao meu ver, contestada, alegou. A declaração do ministro causa assombro. O que é ilícito jamais precisaria ser contestado. Por essa e outras é que vivemos tempos de absoluta insegurança jurídica. E aí finaliza aqui a matéria. Gente, olha só que coisa maravilhosa é o nosso STF, né? Você vê, o ministro do STF alega que mensagens ilícitas não foram contestadas. Gente, o fato de ser ilícitas, já por si só, não busca contestação. Porque são ilícitas. Nós vivemos o pior momento da justiça no nosso Brasil. Nós vivemos o pior momento do STF no Brasil. O maior desgaste que nós estamos vivendo. Mas vamos tocar o barco pra frente e vamos esperar, né? Essas ações aqui vão levar eles mesmos pra o buraco. Eles mesmo estão cavando a própria cova. Porque isso vai causando uma insatisfação jurídica. Isso aqui é crime de responsabilidade em cima de crime de responsabilidade. E isso, de uma certa forma, é preciso que aconteça. Pra no dia que se tomar uma ação enérgica, se tenha um infarto material probatório contra eles mesmos. Sem contar que eles mesmos já estão se desentendendo. Eles estão se pegando a todo instante. Todo julgamento deles tem um abrigo, um xingamento, um desrespeito. Então, o Lewandowski libera para outro criminoso as mensagens, diga-se de passagem, criminosamente obtidas. Você prestou atenção? O criminoso tem todo o aval, todo o benefício do STF. Você tem pessoas presas com laudos da PF dizendo que não houve nenhum crime cometido. Mas os caras estão presos. Agora, criminosos até a alma recebem todo o benefício da lei. É o nosso Brasil. Chave Pix e Conta Bancária, ajude o canal. Se você colaborar com o canal através de transferência bancária ou depósito bancário, vai lá no YouTube, no Busca Live Política, 25 de abril de 2021. Entra lá, deixa o seu comentário. Eu colaborei com o canal, tá aqui, papá. E eu agradeço o carinho de vocês que têm colaborado. E eu coloco o seu nome aqui. Gente, fui! Daqui a pouco eu volto.